Uma manutenção nas estações de tratamento da Ponta do Ismael e do Mauazinho vai deixar 70% da capital sem água nesta terça-feira. A paralisação deve durar 24 horas. As zonas atingidas são Norte, Sul, Centro, Sul e Leste. Ao todo vão ser mais de 150 locais prejudicados. A Manaus Ambiental pede que a população armazene água para evitar transtornos. Outras informações é só acessar o site que aparece na sua tela. E na tarde de hoje o empresário foi assassinado com um tiro no conjunto Renato Souza Pinto na Cidade Nova, Azul na Norte da capital. O crime foi por volta de 3 horas na rua Urequema. A vítima foi o empresário Flávio Lameira Oliveira, de 36 anos, dono de um estaleiro. A namorada do empresário disse à polícia que ele estava aqui nesta esquina aguardando ela quando dois homens e uma mulher chegaram a pé e abordaram eles. A vítima tentou fugir e mesmo assim foi atingida com um tiro no pescoço. A polícia vai investigar a motivação do crime. Por enquanto a suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte. Pelo jeito, foi um latrocínio mesmo. Só tem um tiro, não tem sinal de execução. Que crime de execução costuma ter mais tiro, mais ódio, que às vezes é vingança e tudo mais. Está com cara de latrocínio sim. Porém, tem que dar mais uma investigadinha. Os empresários não aceitaram o reajuste de 18% pedido pelos motoristas do transporte especial. Sem acordo, a categoria decidiu entrar em greve na próxima quarta-feira. A decisão foi unânime. Os motoristas que fazem o transporte para o Distrito Industrial decidiram recusar a contra-proposta de reajuste feita pelas empresas. A proposta inicial era de 18%, mas os empresários querem 4%. Por isso, haverá greve caso não haja negociação. O que nós queremos é que o patronal venha até nós para negociar uma proposta mais convencente. Eu acho que essa proposta aí dificilmente passe em aprovação na Assembleia. Então, estamos dispostos a negociar até terça-feira, meia-noite, nós estamos dispostos a negociar. A paralisação está prevista para esta quarta-feira, 1º de junho, a partir das 5 horas da manhã. E na Assembleia Legislativa do Amazonas, uma audiência pública discutiu as mudanças pelo governo do Estado na área da saúde. O Conselho Regional de Medicina vai denunciar a medida ao Ministério Público e à Defensoria Pública ainda esta semana. Auditório cheio e muita gente revoltada com as mudanças. A insatisfação é por causa da transformação de 5 SPAs em unidades básicas de saúde. São eles o do Galileia, do São Raimundo, Campo Salles, além do José Lins na Redenção e Juventina Dias na Compensa. O nosso SPA, por exemplo, tem 12 mil atendimentos mensais e atende não só a Compensa, mas o Cacau Pereira, Iranduba, Novo Airão. As mudanças atingem também os CAICs. Cinco vão virar UBSs e outros dois maternidades. Já os serviços de atendimento aos idosos, que antes eram realizados nos CAIMs, agora serão nas policlínicas. Por isso, moradores das comunidades afetadas, entidades e representantes da Defensoria Pública, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e Conselho Regional de Medicina participaram da audiência pública. A comissão está realizando audiência para ouvir a população, ouvir os usuários da área de saúde, ouvir os moradores daqueles bairros onde o governo pretende desativar as atividades de atendimento da saúde, e exatamente para que tenha uma posição, a Assembleia, através da comissão, junto ao governo. Seja para uma cobrança, fazer encaminhamentos desse pleito das comunidades, tentar, inclusive, rever essa decisão. O CRM é contra a medida adotada pelo governo. Essa semana, uma denúncia deve ser encaminhada à Defensoria Pública e ao Ministério Público do Estado. A Suzã informou que não mandou nenhum representante por causa de ajuste no cronograma de implantação da reforma. Uma reunião entre a Secretaria, a Comissão de Direitos Humanos da ALI e deputados está marcada para as 10 horas desta terça-feira na Assembleia Legislativa. Terminou, neste fim de semana, a festa do Cupuaçu, que reuniu nos três dias de evento 150 mil pessoas. A Praça da Vitória ficou tomada por uma multidão. A cada apresentação dos artistas, o público respondia com emoção. Cinco candidatas concorreram ao título de rainha do Cupuaçu 2016. A Gata Carvalho foi escolhida pelos jurados. Ela desfilou com trajes típicos e seu vestido todo com detalhes de caroços de Cupuaçu. De acordo com a organização, cerca de 150 mil pessoas participaram da festa este ano. E por mais que o Estado esteja passando por crise econômica, o evento superou as expectativas. O que a gente fez foi investir para que as pessoas pudessem trabalhar e ter o retorno justo nesse momento dessa dificuldade que a gente passa. Duas atrações nacionais se apresentaram na Praça da Vitória. Na sexta-feira, Léo Santana cantou músicas da carreira musical. No sábado, o cantor sertanejo Gustavo Lima levou o público a delírio cantando músicas mais agitadas e românticas. E interagiu com os fãs. E não é que teve até pedido de casamento? Acerta casar comigo? Sim! Aí! Pode beijar mais, pode beijar. Pode beijar. No domingo, a festa do Cupuaçu encerrou na corredeira do Uruguí. O melhor de tudo foi hoje, porque eu cheguei ontem, mas agora a festa mesmo é hoje. De acordo com a PRF, nenhum acidente grave foi registrado. A Polícia Civil registrou apenas pequenos delitos nos três dias de festa. E um grupo da terceira idade aqui da capital tem encontrado qualidade de vida numa arte marcial chinesa. As aulas são realizadas no Centro de Convivência da Família Madalena Acidal. Você já ouviu falar no Taixin Chuan? Olha, por aqui a modalidade tem conquistado muitos adeptos. Mas até pouco tempo, esse era um nome estranho para muita gente. Conheceu o Taixin Chuan antes? Não, eu vim conhecer aqui na UNAT. O Taixin Chuan é aquele tipo de exercício para quem está na melhor idade, também chamada de terceira idade, e que esteja buscando uma atividade que seja tranquila e ao mesmo tempo traga benefícios tanto emocionais quanto físicos. Paulina espantou todas as dores, depois que começou a praticar esta arte marcial chinesa. Eu estou bem melhor. Além da escoliose lombar, eu tenho bico de papagaio, bico de arara, de tucano. E eu não estou sentindo nada na minha coluna, graças a Deus. Isso porque este grupo da terceira idade só está aqui há dois meses, mas o suficiente para mudar a vida da dona Maria. Tenho artrose e isso me melhorou muito, que eu não conseguia nem dormir, virando para um lado, virando para o outro, artrose, artrite. Então, todos esses movimentos que eu venho fazendo, isso me melhorou muito. O professor Shifu Ari é o representante da modalidade aqui no Brasil e conhece como poucos o esporte. E o Tai Chi Chuan é uma arte marcial, que ao contrário das outras artes marciais, ele conserta as pessoas, ele não quebra, ele conserta. A maioria das artes marciais quebram as pessoas. O Tai Chi, ele melhora. Então, o que ele melhora? Ele melhora o sistema cardiovascular, ele melhora o sistema respiratório. A UNAT, a Universidade da Terceira Idade da UEA, trabalha com essas pessoas desde 2007. Mas esse projeto, chamado de Corpo e Mente, é do ano de 2012. A intenção é sempre buscar novidades. O Tai Chi Chuan tem ajudado demais. Tem diminuído a hipertensão arterial, tem favorecido aquelas pessoas que são diabéticas a evitar a hipoglicemia. A turma tem cerca de 200 participantes. Mas sabe como é, né? Sempre tem espaço para mais um. No próximo mês, novas inscrições serão abertas. E se você fizer parte desse grupo, vai aprender que desistir é uma palavra fora do vocabulário dessas pessoas. Gostei. Vou continuar. Por hoje é só. A gente se vê amanhã às 18h15, hein? Até lá. A gente se vê amanhã às 18h15.